Vamos lá, vamos lá, uou! Caraca, velho, vocês viram isso? Um real, hein, cara? O jogo é dar um real engine. Que isso, mano? Olha que massa, velho! Ele tem um zoinho! Morreu com um doente. Pelo jeito de... Parece peste negra, cara. Olha as bolhas na mão. Cara, que da hora, velho! Qual que é esse daí mesmo? Qual que é esse mesmo? Qual que é esse mesmo? Deixa eu ver aqui. Ah, é Bloodborne... Ah, que da hora! É um Bloodborne... Nossa, que da hora, velho! É um Bloodborne 2D. Eu não tinha visto, não, Cruel. Que massa, cara! Deixa eu só diminuir um pouco o gráfico porque... Ah, não aplicou porque... Estranho... Vou tirar o Anti-Hélise... Shadow, Pause, Graph... Aqui... Recarregue... Aham... Cara, que da hora! Olha o zoinho dele! Eita! O velho morreu bonito aqui, hein! Ah, o fogo vai apagando, você viu! Nossa, que legal! Que legal! Caraca, que massa! Caraca, que massa! O louco, velho! R RM WHOA! Ah, legal. Agora tem isso aqui. Ah, tá. Não, acabou não. Ah, o jogo deu uma bugadinha pra variar aqui. Vamos lá. Ah, sim. Ele tá dando, acho que, algum bugzinho. Ah lá, ó. Ah, ele tá dando um erro, hein. Ah lá, ele tá dando um erro fatal. Ele tá dando um erro fatal. Ah, ele tá dando um erro fatal. Ah, ele não salva também, pelo jeito. Ah, pelo jeito ele não salva, não. Ah, isso que jumpscare me isso. Ah, hum. Ah. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não acaba Não acaba Fala Mr. Dova Beleza, meu querido Nossa, o jogo é difícil pra porra, galera Calma, vou devagar Você viu que bonitinho? Boa, boa, boa Chegamos Chegamos Ai, Jesus Não morre Não, não Não, não Não, não 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 Ai Glória, glória, glória Aleluia É, tô testando os jogos hoje aqui, cara Muito massa Esse jogo é muito bom, velho Joguinho da hora Pra caramba, cara Olha isso Legal, cara Ele lembra bastante Aquele Aquele jogo de terror lá O O Big Little É, como é que chama aquele jogo lá, galera? Ai, esqueci o nome dele O Aquele do capuzinho amarelo, velho Como é que chama aquele Little nightmares Lembra bem Lembra bem É É, muito bom aquele jogo lá também O jogo que eu trouxe Liberated Tá muito bom também, galera Muito bom aquele jogo lá, hein Ai, morri por pouco Não, esse aqui é o Wink Esse aqui é o Wink Liberated eu testei Mas ele não é bom pra live, não Pra live ele não é bom, não Liberated eu vou postar o meu canal, galera Ai 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 Sai 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 Putz Esse jogo é difícil, hein, cara Ah, mano Olha que filha das putas, cara A tela vai acabando Eu vou morrer Corre Boa, 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 boa Mano, adorei esses aqui duele O que não vê Que Você Cai É Tudo O que Caraca, velho, o jogo é difícil, mano. Uma pena que... Não, não, não. Vai, 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 vai! Deixa, não tem problema. Vai! Vai! Puts! Valeu, Grosco. Obrigado, querido. Obrigado, querido. Obrigado, querido. Que isso, velho? Ah não, não cai! Que isso, velho? Muito caro, absurdo! Ai, que susto dos infernos! Vai, 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 vai! 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 Sai! 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 Ah, tá, tem que pular aqui. Boa. Ai, caceta! Nossa senhora! O jogo é bom pra caralho, mano. Socorre, Guilherme. Vai, velhinha, vai! Vai, vela! Vai, vela! Só vai. Correndo, vai! Vai, velhinha, vai! Vai, Johnson! Vai, Johnson! Puta que pariu! Caramba, velho. Estou na plastia do jogo, velho. Isso é louco. Sombra do jogo é absurda. Que isso, galera? Vamos ver o que nós temos pra cá. Fiz um filhotinho de vela. Que bonitinho. Tem ratos. Tem ratos. Tem ratos aqui. Para! Ah, entra aqui. Entra na minha casa. Calma. Deixa ela passar. Deixa ela passar. Só vai! Vai, velhinha! Mostra pra todo mundo que você é a velhinha mais top do universo. Vai, velhinha, vai! Vai! Aê, velhinha! Vamos ver o papel pra cá. Fala, Cezinha! Até as velas tem problema com o capeta! Fala, Cezinha! Obrigado pela presença, meu lindão. Grande abraço pra você, viu, meu lindo? Muito bom ter você aqui com a gente. Vai, velhinha! Ai! Puta merda! Ai, corre! Vai, velho! Vai, vai, vai! Ah, não. Vai. Vai. Não, Fernando. Você vai conseguir, velho. Aê, velhinha! Fui, ó. Ela já tá assim, meu querido. A carinha dela, que bonitinha. Bom, JC, beleza, meu lindão. Tranquilo. Ai! Sai! Sai! Foi no logo do caralho! Ai! Matou! Tudo bem, lindão. Estamos aqui testando esses joguinhos malucos meus aqui. E aí? Olha lá Mirelita, deixa em paz, deixa em paz, deixa em paz. Tá tomando o cu, velho. Tá prendendo logo, chato, inclusive. Vem, vem, vem. Ahhh! Everybody! Oh, os marimbons é o maior chato, velho. Acho que eu vou ter que vomitar uma vela aí. Vai, velhinha, vai! Vai, Cotoquinha, vai! Vai! Isso, Cotoca! Cara, dá um desespero absurdo, velho. Ah, pegou essa aí, hein, Valinha? Ah, referências. Peguei a minha irmãzinha. Pegou a minha irmãzinha. Isso, isso! Nossa, que demais, velha! Demais! Nossa, foi muito sensacional agora. Cê é louco! Foi muito vela agora. Que isso, irmão? Vamos! Nossa, que massa esse joguinho. Tá mesmo, Balinha sempre atento aí nas malandragens. É, quem não lembra? Quem não lembra da MTV? Ah, eu tô pronto pra virar uma vela. El Veludo. Eita, que pariu, bá. Aê! Aê! Ui! Paz, paz. Peste negra mesmo, ó lá. Que legalzinho, cara. Puta cena bonitinha do cara. Caraca, velho. Muito massa o jogo, cara. Eu sei que ele é curtinho, né? Porque eu já zerei. Mas muito legal, cara. Muito legal. Poxa, cara. Olha isso, cara. Bem interessante. Mais um joguinho aí, rapaziada. Indizinho. Curto, curtinho. 25 minutos pra zerar. Gratuito da Steam. Mas muito legal, cara. Adorei ter feito esse joguinho. É isso aí. Se você curtiu, deixa o teu comentário. Compartilha, dá o teu like. E vamos valorizando esses trabalhos independentes aqui no meu canal. Valeu, valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho